Eu percebi que eu nasci com poder dentro de mim Eu sei ele somente pra ter vantagens Melhor notar conseguir, mas logo isso teve um fim Eu não sou o único dentro da sociedade Num novo ciclo me encontro, buscando me redimir Descobro que quem tem poderes desse mundo é caçado Pra evitar que os caçadores nos encontrem, tem o que? Achar os jovens e alertá-los dos perigos ao lado Percebi que a minha irmã também tem um poder Mas diferente de mim ela não pode conter Em um acidente sua escola foi desmoronada Eu acordei no hospital sem entender mais nada A minha mente não aceita o que aconteceu Me diz como aceita que a mim vazia Morreu Vivendo com traumas Tanto peso na alma Sinto tudo e ao mesmo tempo Sinto nada Essa dor na capa Lago nesse fundo Você falou que a olho tem um caminho sem rumo Com essas vacias que se prendem com o seu amor E as lembranças são levadas pelo vento A fecha não caiu com o passar dos dias Sem perceber estava na triste rotina Por favor parem Eu estou bem Só não desejo conversar com mais ninguém Não me tratem como se eu tivesse que ir doente Me odeio por não ter te dado mais valor Eu odiava a mesma comida de sempre Que você preparava para mim com tanto amor E hoje eu não consigo mais sentir nada Jogos e brigas viraram minha nova casa Fundo do poço estava diante de mim Mas não, não deixou aquele ser meu fim Você pediu uma chance para me ajudar E preparou o mesmo alimento que ela fazia O mesmo cheiro, o mesmo gosto Com sabor de ser amor É horroroso Mesmo sabendo disso me explico porquê Porque não consigo mais para de comer Vivendo contra o mar Tanto peso na alma Em tudo do meu mesmo tempo Sinto nada Essa dor não acaba Vado nesse mundo O tempo adorca, olho feio, caminho sem rumo Promessas vazias que se perdem todo o tempo E minhas lembranças estão levadas pelo tempo Tantas coisas aconteceram Eu sei as pessoas que eu salvei E as que jamais verei O tempo passa e as memórias não vão voltar Mas eu sinto o que eu prometi E retorna para algum lugar Vendo contra o mar Vendo contra o mar Vendo contra o mar Você vai tocar, olho feio, caminho sem rumo Promessas vazias que se perdem todo o tempo E minhas lembranças estão levadas pelo tempo Todas dedicas Todas medas Todas medas Vidro